Olá pessoal, eu sou Marvin Ciribele, de volta à Indonésia, em março 2, 3 e 4, Java Jazz Festival. Eu vou estar com Sheila Sá e minha banda, para performar e tocar alguns tunes brasileiros. Garota de Ipanema? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Aquarela do Brasil? Brasil, meu Brasil brasileiro. Barquinho? O barquinho vai, a tardinha cai. Tico-tico no fubac? O tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo tudo, tudo meu fubá. E o pato? Vinha cantando alegremente, quen, quen, quen.